Vamos falar agora do Enem dos Concursos. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou que 20 órgãos vão participar da prova unificada do Governo Federal para a seleção de novos servidores, que está sendo chamado aí do Enem dos Concursos Públicos, que está previsto para o ano que vem, 2024. No total, serão 6.590 vagas nesta primeira edição. A ideia é que, com a prova unificada, os candidatos possam concorrer a várias vagas em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição. A proposta do Governo Federal é agilizar a contratação de servidores para repor a perda de 73 mil funcionários públicos ao longo dos últimos seis anos. A descentralização da realização das provas não tem relação com a lotação dos servidores. A maioria das vagas será destinada à Brasília, onde ficam as sedes centrais dos órgãos públicos federais. E como que vai funcionar a inscrição, então, nesse Enem dos Concursos Públicos? Os candidatos poderão concorrer a várias vagas de uma mesma área de atuação. Assim, no momento da inscrição, eles deverão optar por um dos blocos temáticos disponíveis. Depois disso, será necessário indicar um cargo ou carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha. Caso deseje, o candidato também pode se inscrever somente para uma vaga específica. Para o preenchimento das vagas, a banca vai avaliar o desempenho do candidato na prova e também a ordem de preferência que ele determinou para os cargos. O edital do concurso deve ser publicado até o dia 20 de dezembro, segundo o Ministério de Gestão e Inovação. E como que será a prova do Enem dos Concursos Públicos? De acordo com informações preliminares, a prova será aplicada em 180 municípios brasileiros e dividida em duas partes no mesmo dia. A primeira parte será formada por questões objetivas, com matriz comum a todos os candidatos. e a segunda, com questões específicas e dissertativas pelos blocos temáticos escolhidos pelos concorrentes. Após a primeira fase, poderão ser agregadas a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas, pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras. A realização da prova está prevista para ocorrer até março de 2024 e os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de maio.